Cuidado! Morre! Ah, tem que vergonha. Não é um forte desse momento, eu gosto de saber. Posso aderir a cabeça daquilo da cista, malchista? Muito bem, Carol. Seja o meu ser o Chá Kressa, e a Bicharquia é o que eu quero, seja o que eu quero. A Bicharquia é o meu ser 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 o meu ser. Eu estou vendo. A Bicharquia é o meu ser o meu ser o meu ser. E eu assisti apenas uma coisa das suas. De acordo com que as pessoas deixam desistir, elas permitem que o diabo de dançar o mundo nunca desistam, mesmo que isso não é perigoso. Começaram com os que iriam trazê-la de volta, mas poderá pegar o capital. Se tornar um ministro com o livro, perdi um dia que você é outro que o próprio recebora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não for desistir, eu vou pensar que o nome é outro que é outro que você está no final. Bem-vinda a vida, serás filha. Ah, pedirei-me seu meu nome, devoro-me as asas para manter-me samba. Que alguém lá em cima tenha a pena de cada um de vocês. Certo, Acumente, desfrute desse massacre. Que só vim de Afaraforte. Sim, peste em algo claro. Nós somos os cães nessa batalha. Os pensadinhos da verdadeira justiça. Somos uma audição. Estrupeiros criados através da comunidade humana superterna. E vivemos em paz de mundo. Tomando do que é mais impuro. Usando de suas próprias ferramentas da morte. E Deus salve. A corporação helsing. E... E! E! Wow, wonderful, wow.